La Liga vai começar mais uma temporada, os melhores times da Espanha em grandes confrontos com muita qualidade, emoção do início ao fim, parada boa, quem ganha, já já te conto. Olá, você ligado na EA Sports, hoje transmitimos do Sama Mês, aqui em Bilbao, norte da Espanha. Eu sou Gustavo Villani, a narração é por minha conta e os comentários de Caio Ribeiro. Hoje é dia de estreia no campeonato das duas equipes, o momento a começar bem, com o pé direito, é Atlético Bilbao e Real Madrid. A gente sabe que o Real Madrid vem em busca do título nessa temporada, aliás, como sempre, né? Com certeza, a ideia é fazer tudo pra somar três pontos nessa primeira partida da Liga. Promessa de muita intensidade por parte do time merengue. Anda direto! Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte, Villani, a bola passou muito perto. Os últimos dias ficaram repletos de notícias sobre o Kepa. Dia de ficar frente a frente com o antigo clube. E aí, Caio, tá comendo isso, hein? É especial, até porque hoje em dia essas transferências são cada vez mais naturais. Acontece o tempo todo. Cortou, pressão, ataque. Ele passa que passa, leva melhor. Bote preciso na área. A unha via. Eu vou direto. Colocô e a gol. Gol! Lagar aberto. Sai do primeiro gol. A unha via. A unha via. A unha via. Pressão vai, a primeira de bola dobrada. Mas eu tenho tempo, salve no gol. O que você acha que tá dientado, que é fácil da bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. E é claro, o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. O que esperava ficar atrás do placar agora? Boa, velho! Acontece o salto! Um, zero! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Rúlgar saiu o primeiro gol do Mallorca, agora está 1 a 0 no KK com 27 minutos de jogo. KK, que da informação, valeu. Lívia. Retoma a marcação, alguém na bola. Vão descendo, ganhando o campo. Preferiu cruzar para trás, pega o goleiro. Bola direto, viaja para a área. Providencial para acabar com o perigo que desarme. Olha o empate. Defendeu e entregando a paçoca, se recupera no lance. Na verdade, acabou salvando a própria pele. Intercepta o passe no ataque. Caraca no perigo. Junte bloqueado. Dava lá para bloquear de novo. Levanta na área. Quero ver lá no miolo. A gente ganha mais um minuto de bola rolando. Daí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Cai, o jogo dele não está fluindo. Não está acontecendo nada certo para ele. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola. Vilani, não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Vamos nessa. A pitarra de pedragem. Bola rolando. Segundo tempo. Bola parcial do Real Madrid para o gol. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Parou, parou. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você assiste a muito futebol. Vai empatar. Atenção. Gol. Para empatar o jogo. Bola tudo. Olha que bela jogada. Ele aproveitou o espaço que tinha e partiu com tudo para cima da marcação. Aí foi só mandar para o gol e correr para o abraço. Um a um no tacar jogado. Bate para o gol. Gol. Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. É um lá atrás do outro. Tudo muito rápido. Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente atrás. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ano. Dois a um no placar e agora a volta a rolar. Alex Berenguer. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Federico Valverde. O Real Madrid. Atenção. Desce para o ataque. Bola cruzada para trás. Bola cruzada para trás. Salvo aqui, bloqueio. Essa é a EA TV. A casa do futebol ao vivo. Com a gente. Pelo empate sozinho. Rápido, rolando o cara. A cara de frente. Carro. Que defesa espetacular. Levanta para a área. Bola enviada para correr. Golou. Vale o perigo. Gol. É fogo na jaca. São dois gols de vantagem agora no placar. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Bola rolando. Três a um no placar. Toque para o Vinícius Júnior. Bressão. Saída de bola. O Gava é o segundo gol do Mallorca. O placar agora é de 2 a 1. Aos 29 minutos da segunda etapa. Plantão esportivo. Natália Lara. Crack. Valeu. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço para isso. Olha só, Vinícius Júnior. Olha só a defesa dele. Sobe a placa. Tem substituição. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Vinícius Júnior dá para bater. Foi bem. O goleiro não pagou para ver. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Aquetaza para tirar dita na trave. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Ander Herreira. E Marcos. Arrisca. Vai por dentro. Falta marcada contra o Real Madrid. Substituição no Real Madrid. A bola vem direto para a área. Gol! Importantíssimo. Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco. Tempo no relógio. Olha o replay. Vem a bola alçada na área. Procurando alguém. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. 3x2 no placar. A bola volta a rolar. Vem direto. Vem direto. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Acabou. Vitória do Real Madrid. Foi uma vitória merecida. Mas eu acho que o time precisa corrigir as falhas na defesa. Desde já, Guga. Não dá para botar só na conta do nervosismo da estreia. Vini Malvadez. Alegria do futebol brasileiro. O que é que lhe jogou hoje, Caio? Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez dois gols importantíssimos. Para ajudar a construir a vitória do time. Alegria do Real Madrid. 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 Alegria do Real Madrid.